A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixe que eu siga o coração Que eu sinta seu calor Custe o que custar Minha vida seguirá pra vingar O grande sonho De vencer o tempo e ficar Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sim, sou feliz Tenho uma mão para brindar Sou um país Que não se cansa de sonhar De tentar De sonhar Se eu puder tocar seu coração Tocarei em tudo o que a vida me deu Deixe que eu siga o coração Eu sinta o seu calor Custe o que custar Minha vida seguirá pra vingar O grande sonho De vencer o tempo e ficar Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sim, sim, sim Sou feliz Sou feliz Tenho um amor para brindar Sou um país Que não se cansa de sonhar De tentar De tentar De sonhar De sonhar O grande sonho De vencer o tempo e ficar Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sim, sou feliz Tenho uma mão para brindar Sou um país Sou um país Que não se cansa de sonhar De sonhar De sonhar O grande sonho De vencer o tempo e ficar Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sem flavour O presente Desion 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 ? D hä